Beleza Pode? Beleza Isso, depois eu encaixo ele aí, beleza? Obrigado Pessoal, boa noite, agradecer a todos aí pela presença Meu nome é Renato Gioff, vou estar falando um pouco aqui hoje sobre o Asp.NET Core Não sei se todo mundo aqui tem contato com o .NET, né? De uns anos para cá está tendo bastante mudança na plataforma E recentemente a Microsoft lançou o .NET Core Oficialmente foi agora em 2016, né? E uma das grandes novidades da plataforma foi o fato dela agora Contar com suporte nativo, não só para Windows, né? Que era o carro-chefe Mas também com a possibilidade de você implementar aplicações em .NET Em Linux e também Mac Então me apresentando aqui rapidamente Sou Renato Gioff, como eu já falei Atualmente sou Microsoft MVP Que é um título que a Microsoft concede Para o pessoal de comunidade que se destaca Produzindo artigos, realizando eventos, né? Eu já estou nessa vida desde 2011 Participo também de um programa que se chama MTAC, Multiplataforma Técnica ou Audience Contributor Era um programa da Microsoft Depois virou uma iniciativa multiplataforma Além disso é uma ONG Então além de reunir influenciadores técnicos O pessoal também tem uma série de ações Muitas vezes ajudando ONGs, hospitais De maneira voluntária Inclusive agora, no mês de fevereiro Se alguém aqui de vocês participa De comunidades técnicas e tem interesse Em se engajar nesse tipo de ação Vai estar abrindo inscrições para todo o Brasil Então se há interesse Fica aí o convite para vocês participarem Eu trabalho desde 2001 com desenvolvimento de software Então já nem são 15 Já são quase 20 anos E também sou autor técnico e palestrante Aqui os meus contatos Coloquei aqui o Facebook Meu blog do Medium Que é o principal local que eu produzo conteúdo técnico hoje Meu GitHub também Então todos os exemplos que eu vou estar mostrando aqui Estão no GitHub Eu incluí aqui também meu site E o canal .NET Que é um espaço online Que eu mantenho com dois amigos O Joel Rodrigues e o André Seco A gente faz bastante evento gratuito Sobre tecnologia Microsoft Então muitas vezes o pessoal comenta Poxa, tem muito evento em São Paulo Eu não estou em São Paulo Fica difícil estar acompanhando A gente tenta fazer isso de forma online E gratuita, né? E todos os eventos ficam disponibilizados ao final A gravação para que o pessoal possa rever Ou mesmo assistir algo que não foi possível no dia Então fica aí o convite para quem não conhece ainda seguir A gente foca mais em tecnologia Microsoft Mas vira e mexe aparece algo de Node Angular, Docker, banco de dados e assim por diante Então aqui um resumo do que eu vou estar abordando hoje É bastante corrido Dava para ficar aqui até 5 da manhã fazendo demos Mas já é um horário um pouco complicado para todo mundo Espero que vocês consigam ter uma visão geral Quem não viu ainda tudo que o .NET Core é capaz de fazer E também desperte interesse para vocês se aprofundarem mais sobre a tecnologia Então começando aqui sobre o .NET Core e o Asp.NET Core O desenvolvimento dessas versões começou ainda em 2014 Nós tivemos vários nomes para essas duas tecnologias O Asp.NET Core na verdade é parte do .NET Core A parte específica para a implementação de aplicações web Então no caso, inicialmente a Microsoft chamou de Vinext Depois chamou de .NET 5, Asp.NET 5 E finalmente terminou com o nome Asp.NET Core Colocar o nome 5, o .NET 5 por exemplo O Asp.NET 5 dava uma ideia de continuidade E não foi isso que aconteceu A plataforma .NET nessa versão foi completamente reescrita E outro grande destaque do .NET Core é que ele é open source Então o código está no GitHub A Microsoft incentiva a participação da comunidade Muita gente aqui do Brasil inclusive já contribuiu com correções Ou mesmo melhorias na plataforma Então se de repente alguém aqui tem interesse também Em se engajar nesse tipo de iniciativa Está totalmente aberto e é incentivado isso Falando sobre multiplataforma Já comentei com vocês Então suporte ao Windows, Linux e Mac Atualmente está na versão 2.0 A versão 2.1 deve estar sendo lançada agora no início do ano Já está na versão preview já na fase final Tem suporte ao .NET Standard 2.0 Vou falar isso mais adiante na apresentação Suporte a Docker Então não sei se todo mundo aqui conhece Docker Acho que bastante gente já deve ter ouvido falar Docker é uma tecnologia para implementação de containers Então você tem a possibilidade de subir uma aplicação inteira Num container e executar ela de forma isolada Ou seja, sem aquele clássico problema de instalar uma aplicação em um servidor E quebrar outros sistemas que já estão executando Isso é um dos benefícios Facilidade também para você portar a sua aplicação para a nuvem Você não fica preso numa tecnologia específica Seja do Azure, seja do Blue Mix, seja do AWS Você simplesmente faz o deploy do seu container E o dia que for necessário migrar de um provedor para o outro Esse processo não é bem simples, não é nada traumático E além disso ele tem uma nova arquitetura Eu vou estar comentando rapidamente aí nos próximos slides Sobre a arquitetura, ele segue um modelo conhecido como Owen Que foi desenvolvido ainda na versão anterior No .NET Full, que era específico para o Windows Acaba caindo bastante no conceito de middleware Então tudo que você utiliza com .NET Core É baseado em middleware O middleware nada mais é do que um filtro Pelo qual passa uma requisição web Então você vai ter uma pilha de execução de middleware Que é essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês E o que acontece? Chega a sua requisição Você pode de repente ter um middleware Para fazer autenticação da sua API, por exemplo Se não estiver autorizado o acesso Esse middleware devolve uma resposta E não joga a execução para o próximo middleware da pilha Se o usuário foi devidamente autenticado Passa para o próximo middleware Até chegar no final, executar o processamento Sei lá, uma consulta no banco de dados A gravação de um registro E finalmente devolver uma resposta Para quem está consumindo essa API Então é uma arquitetura utilizada por outras plataformas O próprio Node funciona de maneira similar E falando ainda sobre arquitetura Para quem conhece o .NET A gente tinha um sistema web Que vinha desde o começo dos anos 2000 Era o principal namespace da plataforma Para desenvolvimento de aplicações web E era algo bastante pesado Ele carregava uma série de coisas Que muitas vezes você não precisava Então isso tinha um custo de execução De processamento adicional Que com certeza em um ambiente de nuvem Ia se refletir em maiores gastos Então ficou uma plataforma extremamente leve Com o .NET Core E a ideia é que você só utilize aquilo que é necessário Então muitas coisas que você tinha como cache Que já vinha habilitado por default Agora está desativo E você precisa fazer a ativação disso Via configuração, via código Eu acabei não comentando também Mas tem também a parte de injeção de dependências E trabalhava com .NET Já tinha que optar por algum framework Que fosse o Unity, o Autofac, o NINJECT Agora isso já é nativo Você tem a possibilidade de utilizar um outro framework Mas o que já vem com a plataforma Muitas vezes atende, eu diria assim 98% das suas necessidades envolvendo Injeção de dependências O que acaba simplificando bastante Aqui são algumas opções que a gente tem Para hospedagem de aplicações com .NET Core Então o IES era óbvio que teria esse suporte Que é o servidor de aplicações Microsoft O Azure, o Docker, o Bluemix O AWS, o Amazon Web Services Então as principais opções de mercado Suportam o .NET Core E para quem trabalha mais com Linux A gente tem a possibilidade de utilizar Containers Docker O Engine X e o Apache Para quem já está há algum tempo Trabalhando com tecnologias Microsoft É até meio engraçado Poxa, agora consigo rodar uma aplicação .NET no Apache Realmente, agora é possível isso também Ferramentas A gente tem o Visual Studio 2017 O Visual Studio Code Que até foi bastante utilizado Na apresentação anterior Do Eric O legal do Visual Studio Code É que ele tem suporte para Windows, Linux e Mac O pessoal de front-end tem adotado bastante Porque é uma ferramenta gratuita Não tem os custos de uso do Sublime Muita gente utiliza o Sublime Ignorando que ele é uma ferramenta Que exige a compra de uma licença Então o pessoal de front-end Tem a cada dia optado mais Por conta de todos os plugins Mas também pela gratuidade Acaba levando a adoção do Visual Studio Code E tem também o Visual Studio 4Mac O Visual Studio 4Mac Não está ainda no mesmo nível Do Visual Studio 2017 Mas o que acontece Ele na verdade Foi renomeado o Xamarin Studio E dado suporte Para o desenvolvimento com .NET Core Mas a tendência é que as próximas versões Se igualem cada vez mais A versão para Windows E também nunca se sabe De repente futuramente A gente pode estar vendo Um Visual Studio 4 Linux Teve até uma espécie de abaixo Assinado recentemente Solicitando isso para Microsoft Sobre o Visual Studio Code Para quem está acostumado Com o Visual Studio convencional Acaba sendo um choque Num primeiro momento Porque você não vai ter O file, o budget E aquela série de templates Você vai ter que criar Os seus templates Via Linha de comando Mas assim É bastante simples Eu vou mostrar um exemplo Para vocês Rapidamente Vocês conseguem criar um projeto E é bem intuitivo O trabalho Via linha de comando Editores em Linux Então nós temos Todas essas opções Atom, Brex Sublime Vi E Max Com suporte também Ao .NET Core E tem também O JetBrains Hider O JetBrains Hider É uma IDE Desenvolvida Pela mesma empresa Que criou O ReSharper E vocês tem A possibilidade De utilizar De repente Essa IDE Em Linux Ou também Mac Se eu não me engano Não cheguei a fazer Testes ainda Mas tem uma versão Community Do JetBrains Hider Então de repente Para experimentar Em Linux Já é uma Alternativa bem interessante Falando sobre O .NET Standard Que acaba sendo Uma parte importante Dentro do .NET Core O .NET Standard Na verdade É um É uma nova iniciativa Da Microsoft Para criar bibliotecas Que não só rodem .NET Full Ou .NET Core Mas você consiga Reaproveitar Essa biblioteca Num aplicativo Xamarin Por exemplo Ou num legado Em Web Forms Ou de repente Até Numa aplicação Num jogo Que você desenvolveu Para Xbox Todas essas Plataformas Que eu comentei Elas tem Diferentes Versões Diferentes Runtimes Do .NET A ideia A ideia é que você Com um único projeto Crie bibliotecas Que possam ser Reutilizadas Em todos esses locais Então fica muito mais fácil Você manter De repente você tem uma biblioteca Que executa um cálculo Específico Você vai ter isso Na aplicação web E também Num aplicativo Xamarin Cria como .NET Standard E resolve bem A sua necessidade Ou de repente Você tem um projeto Que está em Web Forms Bastante grande E está migrando isso Para .NET Core O que você tiver De bibliotecas Tenta migrar Para o .NET Standard Que vai facilitar A convivência Disso Tanto do Web Forms Com o que está sendo Criado novo Em .NET Core Aqui são Algumas As bibliotecas Que já foram portadas Então a parte De acesso a dados Já está em .NET Standard Serialização I.O. Ou seja Bibliotecas básicas Da plataforma Já foram portadas Para esse padrão novo E eu vou mostrar Aqui agora Alguns exemplos Práticos Como eu falei São coisas rápidas Pelo menos Para vocês terem Uma noção De tudo que já é Possível fazer Com o .NET Core Essa primeira demo Eu vou executar Ela no Linux Mesmo No Ubuntu Vou acessar Uma base SQL Para vocês verem Ou seja Bibliotecas básicas Da plataforma Já foram portadas Para esse padrão novo E eu vou mostrar Aqui agora Alguns exemplos Práticos Como eu falei São coisas rápidas Para vocês terem Uma noção De como É possível Fazer Com o .NET Core Essa primeira demo Então pessoal Deixa eu abrir aqui Eu tenho uma VM Ubuntu Que eu criei aqui Para a TES Instalei o .NET Core E para quem não sabe Também A gente tem a possibilidade Agora de utilizar O SQL Server Em Linux Então isso acaba Ajudando bastante Quando você já está Acostumado Com o mundo Microsoft Até pensando Em redução De custos Com servidores Você tem A possibilidade De utilizar O Linux No SQL Server Então eu vou criar Aqui uma nova Aplicação Para vocês verem Depois eu mostro O exemplo Com o SQL Server Está bem visível Beleza A fonte Para criar Uma nova aplicação O utilitário De linha de comando É o .NET Se eu der Um .NET New Aqui ele vai listar Para a gente Os templates Disponíveis Então deixa eu Passar rapidamente Para vocês verem Tem projetos Do tipo Console Application Class Libraries Projetos de teste AspNet Core E tem aqui Web API Que é o que a gente Vai estar criando agora Então como que seria A criação Desse projeto Vou dar um .NET New Web API Passar aqui O nome Do meu projeto É o parâmetro N Eu vou chamar isso De API Campus Ele vai criar aqui Para a gente Projeto Baixar as dependências Deu certo aqui Se eu der um LS aqui agora Vai aparecer Para a gente API Campus Aqui Deixa eu acessar Esse diretório Para vocês verem Então está aqui Os arquivos Eu vou fazer O seguinte agora Eu vou dar um .NET Run Nesse momento Com .NET Run A gente já vai ter A nossa biblioteca A nossa API Na verdade Executando Por default Por default Na porta 5.000 Então quando a gente Utiliza Por exemplo Docker O que o Docker Acaba fazendo Por debaixo dos panos Ele vai configurar Onde vai ser Gerada A publicação Da nossa API Por exemplo E no final E no final Vai rodar Um .NET Run Expondo Isso Numa porta Eu não fiz Isso aqui Com Docker Mas seria Basicamente O mesmo processo Deixa eu acessar Aqui via browser Só um minutinho Então deixa eu dar Aqui um local Host 5.000 API Values Então está aqui Os valores Que ele retornou Por default Para a gente E o JSON Que foi gerado Então Vocês viram Para ter um projeto Bem tranquilo Se vocês pararem Para pensar Utilizando linha De comando Acaba sendo Mais rápido Do que você Clicar 5 ou 6 vezes Dentro do Visual Studio Então quando você Se habitua com isso Você até acaba Ganhando Em termos De produtividade Deixa eu fechar Aqui Vamos editar Esse projeto Deixa eu parar Aqui a Execução dele Eu vou dar Aqui um Code Ponto Para abrir O Visual Studio Code Beleza Aqui está O nosso Controller Que retornava Aqueles valores Deixa eu fechar Aqui Vamos editar Esse projeto Para parar A execução dele Deixa eu dar Uma limpada Aqui no Código Deixar só O que é necessário Para a gente Fazer esse teste Agora A primeira A primeira vez Que eu abro Um projeto Pelo Visual Studio Code Ele vai pedir Para a gente Tem alguns Arquivos necessários Para fazer o build E o debug Deseja criar isso Vou dar um yes Aqui Beleza E o que acontece Aqui no Visual Studio Code Aquilo que vocês Já estão acostumados Com o Visual Studio Para o Windows Continua aqui Então se você apertar Colocar o nome De uma variável Por exemplo E ponto Ele vai abrir Intellicense Para a gente Debug F5 F10 F11 Mesma coisa Então todo conhecimento Que vocês já tem Que vocês já estão Habituados Com o Visual Studio Para o Windows Continua valendo Aqui no Visual Studio Code Então vou fazer O seguinte aqui Eu vou criar Aqui um Um objeto anônimo Mesmo Para retornar valores Deixar o retorno Deixar o retorno Aqui como o Objeto Mesmo Deixa eu dar aqui Um return New Mesma coisa Então todo conhecimento Que vocês já tem Que vocês já estão Habituados Com o Visual Studio Para o Windows Continua valendo Aqui no Visual Studio Code Então vou fazer O seguinte Deixa eu colocar Aqui Eu devo criar Um Evento Um objeto anônimo Mesmo Para retornar valores Deixar o retorno Assim como o Objeto Mesmo Campus Pare Local São Paulo Ano 2018 8 Deixa eu colocar Um breakpoint Aqui para vocês Verem Aqui a gente tem Esse ícone Debug Que é o Inseto Com uma tarja Em cima Já vai estar Aqui as configurações Para execução Do .NET Core Então Eu posso clicar Aqui Ou apertar Um F5 E ele já vai começar A execução Da nossa aplicação Exatamente Igual Aquilo que a gente Está acostumado Com o Visual Studio Para Windows E aqui o que ele está fazendo No build da aplicação E no final Ele vai Executar Para a gente Aqui um .NET Run Subindo Essa aplicação Para que a gente Faça a test Então ele já abre Aqui o browser Para a gente Deixa eu colocar Aqui Barra API Values Parou o breakpoint Aqui para a gente Aqui só Só tem uma linha De código Praticamente Mas se a gente Tivesse Uma Action Mais complexa Dava para fazer O debug De repente Você Pressionar F11 Para entrar Dentro de um método E você ver O que está acontecendo Tudo aquilo Que vocês Que já utilizaram O Visual Studio Fazem No dia a dia E claro Isso daqui Que eu estou mostrando Em Linux É exatamente Igual em Mac Ou se vocês Utilizarem também O Visual Studio Code Em Windows Funciona da mesma Maneira Muita gente Tem utilizado Visual Studio Code Em Windows Porque ele é Bem mais leve Que o Visual Studio A IDE Convencional E acaba Contribuindo Para que você Tenha um trabalho Mais ágil E tem toda a integração Com Git VSTS Docker Então Muito do que você Faz no Visual Studio Para Windows Você tem através De plugins No Visual Studio Code Deixa eu dar um F5 Aqui Voltar aqui Para o browser Está aqui As mudanças Que a gente fez Na nossa API E o JSON Que foi gerado Assim Bem tranquilo Essa API Praticamente Não faz nada Eu tenho um exemplo Aqui um pouco mais Incrementado Mas dá para a gente Fazer N coisas Aqui Utilizar MongoDB Utilizar Reds Para Cache Ter uma aplicação Que consome Dados Do Post Do MySQL Do Firebird Que é um banco Que o pessoal Utiliza bastante Em aplicações Pequenas Já tem um provider Também Para a .NET Core 2.0 Sendo desenvolvido Para a Oracle Então tem N possibilidades Em termos De bancos E dados Por exemplo Deixa eu fechar Aqui Eu vou rodar Um exemplo Agora Para vocês Verem Que faz Retorna Cotações De moedas Estrangeiras Dólar Euro Libra Esterlina E o que acontece Esse exemplo Aqui Ele foi feito Totalmente Em Linux Eu tenho O SQL Server Rodando em Linux Só que assim Ao invés de instalar O SQL Server No Linux Eu estou rodando Ele num container Docker É muito mais rápido É muito mais rápido Você subir Se for Para test Como desenvolvedor Ou montar Um ambiente De test Você subir O SQL Server Num container Docker Do que você rodar A instalação Completa dele Que leva Três horas Esse trabalho De subir Você vai baixar Uma imagem Do Docker Para o SQL Server Rodar um comando Em questão de segundos Você já tem um servidor De SQL Server Rodando Isso para quem não sabe É possível fazer Não apenas com SQL Server Mas com MongoDB Com Postgre Com MySQL Com Cassandra Então Os principais bancos De dados Que a gente tem hoje Já oferecem Suporte a Docker Então para você Montar ambientes De teste Também Acaba ajudando Bastante Deixa eu abrir Aqui o Visual Studio Code Para vocês verem Aqui o que eu fiz Eu tenho a minha string De conexão Exatamente igual A minha string De conexão Para SQL Server Num Windows Eu coloquei aqui Localhost Minha base de dados Meu usuário E minha senha De acesso Beleza Para quem já trabalhou Com Entity Framework Eu estou utilizando Aqui o Entity Framework Core Então aqui eu tenho Duas entidades Cotação E valor Na verdade Valor É uma espécie De complemento De cotação Eu criei Uma outra Entidade Que na verdade É parte De uma mesma Tabela Onde estão As cotações Então às vezes Você tem uma Tabela grande Você precisa Quebrar os dados Desse Desse JSON Você precisa Criar hierarquia Com as informações Você tem a possibilidade De fazer isso Com o Entity Framework Core Agora executando Uma única consulta No banco de dados No banco de dados Então sei lá Você tem um cadastro De clientes Com 50 campos De repente Você cria Agrupamentos De endereço Dados De faturamento Informações Gerais Você consegue Fazer isso Com o Entity Framework A versão mais nova Sem a necessidade De fazer Várias consultas Na base de dados Beleza Está aqui então Minha cotação Deixa eu mostrar Aqui a minha classe De contexto Também Exemplo Context Então aqui está Eu estou setando Aqui a minha Entidade de cotação E falando Daí Dessa parte De valor Que é uma outra Entidade Na verdade É parte Da tabela De cotação Beleza Que mais Que eu tenho Aqui Deixa eu pegar A classe startup A classe startup Eu configuro Daí Esse contexto Para utilizar Entity Framework Core Então o que Que eu faço Aqui Eu dou Um add Entity Framework SQL Passo aqui Qual que é a minha Classe de contexto Informa aqui Qual que é a minha String de conexão Então Bem tranquilo Não tem nada De outro mundo Nesse pedaço Deixa eu mostrar Aqui o meu controller Que é a parte Principal Onde vai fazer A consulta E retornar dados Ele vai receber Um ID De moeda Estrangeira Vai filtrar Aqui Com essa Expressão Lambda E retornada O registro Para a gente Deixa eu executar Aqui Para vocês Verem Qual que é a minha Classe de contexto Informa aqui Qual que é a minha String De conexão Bem tranquilo Não tem nada De outro mundo Nesse pedaço Deixa eu mostrar Aqui o meu controller Da parte principal Onde vai fazer a consulta E retornar dados E vai receber Uma ID De moeda Estrangeira Vai filtrar Aqui com essa Construção Lambda E retornar E eu medir Especadinhos Deixa eu executar Para vocês verem Bem Subiu a aplicação Já é um bom sinal Porque Demos ao vivo A gente sempre sabe Que alguma coisa Errada Acaba acontecendo Por enquanto Está indo bem É um bom sinal Deixa eu consultar Aqui o dólar Rotação de hoje De hoje Que é ontem Na verdade Então está aqui Os valores Ele quebrou Tudo isso aqui Está em uma única Tabela Como eu havia Comentado Com vocês Beleza Você falou Pô Você está rodando SQL Server No Linux Via Docker Realmente Deixa eu rodar Aqui o comando Para mostrar Os processos Do Docker Esqueci do sudo Sempre faço isso Então está aqui Então está aqui Uma imagem Do SQL Server Para Linux SQL Server 2017 Rodando Na porta 1433 Que é a porta Default SQL Server E executando Como se fosse Um servidor SQL Server Normal Eu tenho uma Ferramenta Aqui Muita gente Não conhece Ainda É uma ferramenta Que está em preview Mas é bastante Mas é bastante interessante Para quem trabalha Com o SQL Server O SQL Server É o SQL Operations Studio O que ele faz Ele é Uma ferramenta Com o mesmo Propósito Do Management Studio Só que bem mais leve Eu vou abrir Aqui para vocês Vocês vão bater o olho E vão falar Poxa Parece o Visual Studio Code Realmente Eles utilizaram O mesmo tipo De interface Do Visual Studio Code Ainda é preview Mas eu acredito Que futuramente Eles vão liberar Para que a comunidade Desenvolva plugins Para se trabalhar Com essa ferramenta Então é bastante interessante Tem aqui Integração com o Git Que é algo Que a gente Não tem No Management Studio Deixa eu conectar Aqui no servidor Para vocês verem A tabela Uma coisa legal Dessa ferramenta É exportação Para o Excel Acho que todo mundo Que já usou SQL Server Aqui já teve que Copiar e colar No Excel Então as vezes Vocês tem Um volume Gigantesco De dados Você copia isso E do nada Trava a máquina Eu fiz teste Com essa ferramenta Recentemente Eu gerei planilhas Com 500 mil registros Em questão de segundos Então Para quem mexe Bastante com SQL Server Vira e mexe Precisa gerar Alguma planilha Alguma coisa Assim Para atender Uma demanda pontual Acaba ajudando bastante Então aqui Eu vou fazer Uma consulta Para vocês verem Na base Para entender Aqui os dados Como estão Então está aqui Euro Dólar E Libre Esterlina Que é a moeda Do Reino Unido Se vocês verem Aqui Está tudo Numa tabela Só Só que lá No Entity Framework Core Nas entidades Que eu montei Eu quebrei isso Em duas partes Então aquilo que eu comentei Às vezes você tem uma tabela Com 50 100 campos Você pode quebrar Em subentidades E gerar um JSON Daí com uma estrutura Mais organizada Não vir aquela tripa De informação E fica difícil Para se visualizar E até de repente Fazer uma Manipulação Mais Específica Tranquilo Essa parte Beleza Aqui nos slides Eu vou passar Rapidamente Daria para a gente Fazer N demos Mas o O tempo É um pouco curto Então a gente Tem a possibilidade De documentar As nossas APIs Com o Swagger O Swagger É um Framework Que é parte De um projeto Conhecido como Open API Specification Não é uma Tecnologia Específica Do mundo .NET Então se você Trabalha com Java Node Python Sei lá Qualquer Plataforma Moderna Que permita O desenvolvimento De APIs REST Você vai ter A possibilidade De utilizar O Swagger E o Swagger Gera para você Documentação Da sua API Inclusive um site Com essa documentação E que possibilita Também que você Faça testes Dessa API Deixa eu ver aqui O tempo Quanto falta Acho que dá Tempo de mostrar Aqui o O exemplo Do Swagger Todo mundo Aqui já usou Swagger Ou é a primeira Vez que Está vendo Primeira vez Então é interessante Mostrar o que ele Faz Porque quando você Precisa Não só ter uma Documentação Da sua API Mas de repente Passar para alguém Que vai consumir Sei lá Um parceiro Da sua empresa Um cliente Que vai estar Consumindo Um serviço Que você Disponibiliza Ajuda bastante Ele tem uma Interface padrão Que é gerada Mas tem a Possibilidade De se Customizar Isso Até na palestra Anterior Foi comentado Sobre o O site No site Da Marvel Comics Tem uma API Datuita Que dá para você Consumir os dados Da Marvel E essa API Utiliza o Swagger Dá para você Fazer testes E ver toda a estrutura Das APIs Que a Marvel Que a Marvel Disponibiliza Para a gente Está carregando Aqui Só um minutinho Eu vou rodar Aqui a aplicação Rapidamente Para vocês Verem O código Está no GitHub Foi comentado Sobre o Site Da Marvel Comics Uma API Da Twitter Que dá para você Consumir os dados Da Marvel E essa API Que usa o Swagger Dá para você Fazer testes E ver toda a estrutura Das APIs Que a Marvel Disponibiliza Para a gente Está carregando A função Um minutinho Eu vou rodar Deixa eu matar Essa VM Aqui para ver Se fica um pouco Mais rápido Pode Do carro Do GitHub Deixa eu matar Essa VM Essa daqui é uma API Que eu criei Para a conversão De temperaturas Da escala Fahrenheit Para Celsius Escala Fahrenheit É a unidade De temperatura Utilizada nos Estados Unidos Até engraçado Você vê 32 GHz Para quem não conhece Vai pensar Poxa Está calor 32 GHz É 0 GHz 20 GHz 20 GHz Já é uma temperatura Abaixo de 0 Aqui para a gente Então aqui ele gerou O site aqui E notem Eu não codifiquei isso Ele já montou Aqui Para a gente Uma Um formulário Aqui para teste Da API Então eu joguei aqui 100 GHz Está aqui a temperatura Celsius E a temperatura Kelvin E olha o que eu fiz Em termos de código Pouquíssima coisa Instalei aqui O pacote Do Swagger Deixa eu parar Aqui a aplicação Para mostrar melhor Isso Instalei aqui O pacote Do Swagger Ele tem um nome Não muito intuitivo Chowash Buckle AspNet Core Mas é o Swagger Está na própria Documentação Oficial Da Microsoft Beleza Em termos de código O que eu precisei fazer Também Eu mudei uma configuração Aqui do meu projeto Para que ele gere Pegue comentários De documentação E gere um XML Então está aqui Deixa eu até chamar A ferramenta de zoom Aqui para Ficar mais fácil A visualização Então está aqui Build O que eu marquei Aqui Para gerar Esse XML Documentation File Que geralmente Segue o mesmo nome Do projeto A documentação Via código É um processo Bastante simples O que a gente Vai fazer O que vai ser Documentado Do nosso código A gente Simplesmente Coloca Três barras E ele já Cria um comentário Então No caso Da minha Action Aqui Eu digitei Barra Três vezes Ele pegou Aqui Já criou Um sumário Aqui para Descrever Isso E também Já colocou Aqui os parâmetros Só tem um parâmetro Que é temperatura Mas daí Ele gera Esse XML De documentação E a gente Preenche Daí dentro Das tags A descrição De cada elemento Um processo Bastante simples Em termos De configuração Também Eu vim aqui Na classe startup Ativei Aqui em cima O serviço Do Swagger E aqui embaixo Chamei Dois midwars O use Swagger Que vai gerar Um JSON Com a estrutura De documentação E o Swagger UI Que vai gerar Esse site Que a gente Viu Tem essa Aparência Padrão Do Swagger Mas dá Para a gente Customizar Isso Então assim O trabalho De documentação Que eu fiz Foi mínimo Ele gerou Um site Bem Bem interessante Para a gente Que permite Que a gente Distribua isso Para quem Vai consumir A nossa API Com uma aparência Bacana E que também Facilita testes Então Para quem Desenvolve Bastante API Não só em .NET Mas também Java Node Python Rub Você tem a possibilidade De utilizar o Swagger E ele vai te gerar De maneira Bastante rápida Toda essa estrutura De documentação Da API Tem outras coisas Aqui que eu vou Comentar rapidamente Para a gente Fechar Entity Framework Core Eu mostrei Lá na demo De Linux Funciona Se a gente Estiver desenvolvendo Em Windows E Mac Também Mesma coisa Dapper Para quem trabalha Bastante com .NET O Dapper Quando você Precisa De mais Performance E você Vê que O Entity Ou N Hibernate Não estão Trabalhando bem O Dapper É uma opção Você vai trabalhar Mais a nível De comando SQL Você vai ter que Passar Queres Ou de repente Views Que você criou Para obter dados Ou de repente Chamar procedures Ele acaba Simplificando Essa parte Tem uma série De recursos Novos Do SQL Server Então Mecanismos De segurança Quando você Precisa Trazer Dados Embaralhados Tem uma Informação Confidencial Você consegue Configurar Isso E só Mudar Numa Connection String Tem suporte A JSON Então Facilita Bastante O trabalho De quem Desenvolve APIs Você não Precisa Escrever Tanto Código Utilizando O Retorno Em JSON Do SQL Server No SQL Então Coloquei Aqui O MongoDB Mas Dúvidas Pessoal Alguma Coisa Que Vocês Tenham Curiosidade Em saber Sobre Doutrinas Tem uma Dúvida Bom Boa noite Meu nome é Felipe Parabéns Pela Apresentação Eu queria Saber Eu vi Que você Passou Vários Várias Tecnologias Vários Assuntos Novos Eu trabalho Com Dotnet Há Alguns Anos Só Que Ainda Eu estou Numa fase De pegar Projetos Mais Antigos Web Forms A gente Está Trabalhando Com Alguns Projetos Em MVC Como Que foi Para você Na sua Carreira Fazer Essa Migração De Coisas Legadas Ou Tecnologias Não Tão Atuais Para A gente Falar Já De Swagger Que é Mais Trabalha Trabalha Com Legado Então Legado É Uma Coisa Que Nem Sempre Você Consegue Estar Migando Tem Toda Correria Do Dia A dia Às Vezes É Um Projeto Muito Caro Para Você Portar Tudo Mas Uma Coisa Que Eu Comentei Aqui Que Seria Interessante De repente Você Já Começar A Ver É A Questão Do Dotnet Standard Você Pegar Bibliotecas As Suas Aplicações Exportar Isso Para Dotnet Standard Que Você Vai Ter Um Ganho Bastante Significativo Quando Começar A Migração Que Você Simplesmente Vai Pegar O Que Está Em Dotnet Standard E Consumir Nos Seus Projetos As Pnet Core Novas Que Você Criar E De repente Se Acontecer Também A Situação Que Você Comentou Poxa Eu Tenho Que Manter Uma Boa Parte Web Forms Você Consegue Paralelo Então Às Vezes Você Tem Uma Aplicação Em Camadas Por Exemplo As Camadas São Bibliotecas Dá Para Você Já Começar A Ver A Migração Disso Para Dotnet Standard Então Você Não Vai Parar Um Projeto Que Já Existe Não Vai Comprometer Ele E Também Já Opa Acabei Batendo Aqui No Cabo Sem Querer Você Não Vai Parar Um Projeto Que Já Existe Já Deixar Coisas Prontas Para Ter Uma Migração Mais Rápida Para As Tecnologias Mais Novas E Assim O Swagger Por Exemplo É Interessante Você Tem Algum Projeto Em Web API Não De Repente Se Você Tivesse Alguma Coisa Em Web API Na Versão Antiga Já Dava Para Utilizar O Swagger Mas assim MongoDB Por Exemplo Já Já Tem Um Bom Tempo Driver Então Se De Repente Você Tem Um Projeto Antigo Você Vê Que Alguma Coisa Se Encaixa O Uso Do MongoDB Dá Para Você Fazer Isso Também Então Assim Essas Tecnologias Novas Por Mais Que Às Vezes Você Está Com Legado E Vê Uma Possibilidade De Uso Dá Para Você Tentar Combinar E Boa Parte Delas É Interessante Também Comentar Os Drivers Os Frameworks De Repente Você Tem Uma Biblioteca Que Faz Acesso A Esses Recursos Você Já Cria Com Dot Net Standard Também Beleza E Pessoal Gostaria De Agradecer A Todos O Horário Está Tarde Eu Estava Achando Que Ia ter Cinco Ou Seis Pessoas Bem Mais Do Que Eu Imaginava Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até Próxim Os Gameworks Construídos Utilizando O Dot Net Standard Então De repente Você Toma Biblioteca Que Faz Acesso A Esses Recursos E Cria Com Dot Net Standard Também Beleza